Amigos da Luiz de Lemos, alô Ferreirinha, alô meu padrinho, deu aula no futebol solitário do dia 1º de maio no campo do Cabo Sul, é, gravando conteúdos aqui, pra galera que tá sempre ligada aqui no Agente Esportivo, pessoal do Amigos da Luiz de Lemos, e nesse final de semana a chave esquentou, a equipe amarela venceu a equipe vermelha por 6x1, a equipe amarela foi a campo com Cuquinha, Maricato, Daniel e Mauri, Marquinhos, Estevam, Bigão, Moisés II, Matheus II e Dudu, a equipe vermelha foi a campo com Branco, Chuchu, Cupim, Matheus I, Leo Zagueiro, Alex II, Fabrício, Ivan Calango, Almir e Índio, os gols da equipe amarela, dois do Bigão, um do Marquinhos, um do Mauri, Matheus II também marcou um, e um gol do Ivan Calango contra, o gol da equipe vermelha foi do Índio, destaque da equipe amarela, o Matheus II e o Daniel, e da equipe vermelha, o Leo Zagueiro e o Chuchu, o abre foi o Luiz Carlos Ferreira, com excelente trabalho, no dia 1º ele deu aula, jogando ao lado do Getúlio, olha, rapaziada, 6x1 a equipe amarela, em cima da equipe vermelha, no grupo Amigos da Luiz de Lemos.